Os quatro primeiros pegados são do grupo A e os outros do grupo B. Primeiro de tudo, abrindo aqui, mudou, Nova Esperança, Segundo, Formosa de Ito, Vivo, Terceiro, Pé do Morro, Isso é do grupo A, grupo A, quarto, também é do grupo A, o último, Açude, são os quatro do grupo A, grupo B, Jurema, Grupo B, Pombas, Pagodeiros, Pagodeiros e Juventude, Então tá feito aí o sorteio do principal, Grupo A, Fala aí, Jair, Grupo A, Grupo A, Nova Esperança, Formosa, Pé do Morro e Açude, Grupo B, Jurema, Bombas, Pagodeiros e Juvenil, Esse é o principal. Estão vendo aqui o veterano. Os três primeiros é grupo A e os três últimos é grupo B. Grupo A, América, O time de Edom Baixada O time de Gui E Açude Grupo B Baixa Grande Jurema E Baixa do capote Vai São João Ou baixa do capote Feminino Marcou gente Então vamos Vamos só olhar Voltando Grupo A América Baixada E açude Grupo B Baixa Grande Jurema E baixa do capote Feminino Os três primeiros Continuam sendo Grupo A E os três últimos Grupo B Cristais Cristais Que é o time de Israel Segundo Damas da bola Damas da bola Que é o time de Sida Terceiro Nova esperança Grupo B Os prime Os prime Filmo de Macaúvas Feminino Almoço E Ibi Fute Que é o time de Ibi Pitanga Então está aí feito o sorteio Passa para mim Passa para mim Para mim Soltar os Os grupos Grupo A Cristais Damas da bola E Nova esperança Grupo B As primers Almoço E Ibi Fute Então está aí feito o sorteio Agora Joga quem Agora quem joga o primeiro Eu vou fazer a tabela Sempre vai ser O um e o dois E o quatro E o cinco E o seis Do principal Peraí Domingo que vem Já começa E como é que vocês vão saber Quem joga o primeiro Eu mando para eles No grupo Tem um porém Está filmando Pode parar Pode parar